Fala aí galera, beleza? Aqui é o Fala MFQ trazendo mais um vídeo pra vocês aí É porra, esses vídeos aqui estavam sumidos né mano, tava complicado aí né, de trazer né Aqueles vídeos assim meio assim, doido né, feitos especialmente pro YouTube aqui Né, é isso mesmo Mano, é o seguinte, é o vídeo de hoje aí velho, vai ser aí de um jogo chamado Pismifobia Eu acho que vocês já deve ter visto aí no canal, tem alguns vídeos aí velho Só que agora é o seguinte, eu vou jogar solo entendeu, vou jogar solo E o bagulho sempre é bagulho doido né velho Então a gente vai aí de resenha jogar esse Pismifobia aí Mano, é o seguinte, é, se vocês tem ideias aí de jogos velho pra tá trazendo aqui pro canal Ou até pra tá trazendo um vídeo pra Twitch entendeu, é tipo um vídeo pra zerar em live mano É, pra quem não sabe ainda, eu tô fazendo live direto lá na Twitch Cara, dá aquela comentada aí, segue nas redes sociais aí, MFKiller aí, tudo canto é MFKiller né velho É Instagram, Facebook, YouTube, Twitch e tudo, entendeu É Eu acho que eu tô pensando em mudar aí o nome viu Logo, logo, o nome vai mudar E aí, o que vocês esperam? Qual o nome vocês acham que vai ser o nome do canal velho É, 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 é Vamos ver se alguém adivinha aí, é muito difícil alguém adivinhar Eu tô com o fone trocando, que burrice Mas é bom Mano, então é o seguinte É, everas à parte É, que alguém quiser deixar um comentário aí, deixa aí que eu tá olhando os comentários a vantagem todo mundo já sabe que eu sempre olhei né a gente vai aí jogar o Passofobia e bora para o jogo pronto mano a gente entrando aqui velho quando a gente entra aqui o bagulho é esse entendeu é a primeira coisa que você deve se informar velho é essa tela aqui ó desculpa que tipo de fantasia seria padrão isso aí só dá para concluir no fim do jogo mas tem essas outras objetivo 2 objetivo 3 4 que a gente tem que cumprir mano o mais complicado é que você tirar uma foto do fantasma dependendo da casa é então a gente tem que usar um sensor de movimento para detectar um fantasma eu tudo sem sensor de movimento ainda bem é o mesmo dessa equipe tá 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 o nome do fantasma também é importante o nome do fantasma é Kennedy Kennedy Thomas Kennedy Thomas beleza então a gente vai lá mostrar mano a gente que que a gente vai fazer a gente vai pegar os essencial a lanterna forte essa aqui é uma terra fraca a gente vai pegar a lanterna a gente vai pegar o caderno e a gente vai pegar o MF mano MF é isso aqui vamos pegar a chave porque senão a gente não entra na casa e a gente vai abrir o portão e vamos tentar fazer essa missão mais rápido possível velho é aqui lembrando que no jogo velho não corre entendeu você pode apertar shift ele vai dar uma boia vinha acelerada mas não vai ser que merda em o negócio aqui já tá tá como escuro e na terra e não tem nada é é a luz e a luz já tá cortando ela tá cortada daqui e ela é bom é bom sempre lembrar velho que uma marreta que eu tô achando que o que é isso aí você para matar gente rapaz aí vai matar gente sair é bom você para lembrar mano que eu esqueci o que vai dar merda isso aí assim tem dois botões para falar né é um é o botão B ó tá aqui ó ó tá aqui o bicho entendeu Kennedy Johnson você está aqui escreva no livro o ver serve para a gente falar com o fantasma é isso mesmo é um fantasma é um fantasma é um fantasma aqui ó a bebida né ele tá andando do meu lado acelera ó vai ser difícil tirar foto do fantasma humano porque não tem onde se esconder aqui embaixo vamos ver se tem como se esconder aqui em cima mano e não tem local para se esconder mano então se fodeu acontecer vai dar ruim Ó, não dá pra se esconder aqui, mano Seria uma boa se desce A gente tem que procurar um lugar pra se esconder Pô, mano, pare de ser cagão, caralho É, enquanto Enquanto a gente não sabe como vai se esconder A gente vai fazer o que? A gente vai pegar o resto dos materiais E o que? A gente precisa descobrir A gente precisa descobrir, apertando o IJ a gente vê os objetivos E apertando aqui, ó A gente tem que procurar essas evidências MF nível 5, tem que estar nível 5 habitando É Spirit Box, que é o radium que eu vou levar agora Impressão digital é a Lanterna UV Orbe Fantasma, só dá pra ver com a câmera de vídeo E a esquerda Fantasma, que é com o livro que eu joguei lá dentro A gente tem que buscar E temperatura baixa também Temperatura baixa é com esse bagulhinho aqui Entendeu? A gente vai levar o Spirit Box Era pra mim ter largado O outro trem lá, mano Mas... Você é burro, cara Que loucura Vamos levar lá, tá de bolo A gente vai largar o MF lá dentro Você tá com calma, cateloso Você está aqui Ó, temperatura baixa, mano Já deu temperatura Tá vendo esses voltinhos em branco aí? Isso é temperatura baixa Então, temperatura baixa a gente já achou, mano Entendeu? Temperatura baixa A gente já pode vir aqui, ó Escrita Temperatura baixa Pronto Já achamos temperatura baixa Agora o bagulho é Orbe Vamos ver se tem orbe A gente vai pegar a câmera A gente tem que jogar também uns... Então, não sei onde ficou parei, velho O probleminha aqui na porra da gravação, né? Tudo bem Isso aqui é uma porcaria A gente vai pegar aqui, ó A gente vai pegar aqui e vai colocar os... As câmeras As câmeras servem pra ver se tem orbe É verdade Ó, tem orbe Tá vendo esses cisquinhos ali, velho? Ó Cisquinha ali no canto Quer dizer que tem orbe Pronto A gente já vai aqui e bota aqui, ó Orbe fantasma Certo Agora ele pode ser um espectro, um Mai ou um Yurei Tô lascado Fale comigo Fale comigo Mano Anda, fala Eu tô aqui Fala aí O que que tu quer comigo? Eu tô aqui na casa Filha da mãe, velho Sumiu Você está aqui? Apareça Apareça, você está aqui? Qual é o seu nome? Fale comigo Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Ali, velho, derrubando as coisas Manifestas Manifestas Para mim Cara aí Fica com outra pessoa Que que se na mão Ah Ah, isso Gasta a foto Animal Poxa, funcionou Funcionou Funcionou, mano Funcionou Funcionou tudo Já posso ir embora É, mano Essa aí foi fácil, viu Essa aí foi fácil Ah, velho Ah, mano Fala sério Eu perdi, velho Pelo amor de Deus Meu tempo de experiência Isso não acontecia não Mano, mas MF, velho Passei de Spectrum Tipo da MF MF não deu, mano Só deu 3 Passei de Spectrum Passei de Spectrum Passei de Spectrum